Hoje vamos reagir à nova música da Maria Leal, deixa até o chão, chão. Boa pessoal, tudo bem com vocês? Bem comigo, está tudo ótimo. Eu sou Gabriel Rodrigues, como vocês já deviam saber, e desta vez, como eu disse, estamos aqui para reagir à Maria Leal, para quem não sabe quem é a Maria Leal, uma pública metade brasileira, então não deve conhecer muito a Maria Leal. A Maria Leal é a nossa lenda, a nossa... É tipo, vamos dizer, a MC Loma, com a primeira música. Lembram-se que ela era a fama da MC Loma? Lá em 2018, lembram-se da fama dela? Ela é a nossa MC Loma, ela ficou famosa. Famosa. Em 2016, com a música de eletores de ternura, ela dançava assim como um pombo, ok? E ficou muito famosa, eu fui para a televisão dançá-la e tudo, e depois ela continuou a fazer músicas, mas não tão populares, e desta vez, ela há pouquíssimo tempo lançou a música Deixa Até o Chão, uma nova tipo de música, mais assim enviada para o funk, e vamos reagir a esse tipo de música. A música é dela e do Marçola062, ou o Marçola, alguma coisa assim, tipo, eu quero ver esta música, eu vi uma pequena parte no TikTok, de resto não vi, eu estou muito curioso para saber, porque lá agora tem um canal novo e tudo, que é vivo, o mesmo oficial de música, né? Eu estou com medo, bora lá ver, eu estou com muito medo. A nossa popstar portuguesa fez uma nova música, e nós é claro que temos de reagir, como é claro. Ah, mas calma aí, se vocês têm sugestões de vídeos, deixem aqui mais comentários, que eu quero saber sugestões de vídeos, porque este vídeo, claramente dá para ver que foi uma sugestão minha. Oh, calma, já começou mal, hoje eu vou sair, eu já ouvi essa parte, mas calma aí, ela começou com, é Maria Leal, tipo, Pedro Sampaio, tipo, já começou como nos funks brasileiros, isto aqui eu acho que é totalmente uma imitação dos funks brasileiros, eu não conheço ninguém assim em Portugal que faça funk, funk é uma coisa brasileira, e é por isso que é brasileira, porque fazem bem feito, e eu não conheço ninguém, tipo, não conheço ninguém que faça funk em Portugal, mas ela fez, por isso, bora lá ouvir, já ouvi hoje eu não sei o quê, né? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu sou ainda a vítima de 5 segundos da música, e já estou totalmente chocado. O que é isto? O que é isto? O videoclipe é numa obra, que ainda não está feita, cuidado que isso pode cair, para começar isso pode cair, cuidado aí Maria Leal, que isso pode cair, ela está um pouco descascada demais, quando terias dançarinas atrás dela, a fazer não sei o quê, e a letra, ela quer divertir-se até o amanhecer, até a madrugada, e não sei o quê, tipo, vamos continuar, eu estou totalmente chocado até agora, mas vamos continuar. O que é isso? O que é isso? É funk mesmo. É aquilo! Vai-te matar a gaja! Calma, não deixaste até ao chão não, 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 calma aí Maria Leal, não deixaste até ao chão, tu és muito importante para Portugal, não deixaste até ao chão, não te atires daí, eu sei que o sistema amarelo já acabou, mas não, deixaste até ao chão daí da janela, ok? Ou o que tu quiseres foi fazer um videoclipe conceitual, aqueles que aparecem tipo à Adele, ali na janela e não sei o quê, é esse tipo, mas isto aqui não é nenhuma música da Adele, isto aqui é um funk, muito bem feito, claro, claro que é um funk muito bem feito. O que é aquilo? O que é isto? O que dança é esta? Depostado de amor ao furacão, lá dá lado uma pura tentação, tem cuidado com o teu coração, porque eu fico netamente tipo uma paixão, este aqui é o tal Marcola, Marcola 062, é brasileiro, é por isso que é funk, e este aqui é aquele que vem nos funks fazer aquela parte de rap, sem comentários. Vem onde Maria Leal? Onde é que vai Maria Leal? Onde vai Maria Leal? É Maria Leal, é Maria Leal, é Maria Leal, é uma piata, é uma piata, não me enganiste, não me ligas, não me chames, estou ocupada, vou dançar e beber uma gelada, esta noite vou parar, só de madrugada, porque quando tu me olhas, não consigo aguentar, só que o beat deste, e te torno, tomando assaltar, joga os braços, vem no alto, hoje ninguém vai parar, deixa-te ao chão, deixa-te ao chão, vai, deixa-te ao chão, mais alto, porque a malta quer curtir, quando o clima fica top, e este beat vai fluir, deixa todos os problemas, hoje a festa é aqui, deixa-te ao chão, deixa-te ao chão, vai, não ouviste o que eu disse? Deixa-te ao chão, vai, Sabem qual é o pior disto tudo? A música ainda tem um tempo, mas até agora já está totalmente traumatizado, eu não sei, eu não tenho palavras para descrever isto, mas sabem qual é o pior de tudo? O pior de tudo é que isto aqui tem, é tipo a MC Loma realmente, porque isto aqui tem, propulsões que vai ficar guardado na minha cabeça, e à noite, quando eu estiver a tentar dormir ali, vão a ver? Eu vou tentar ali dormir, vou tentar dormir ali, e vai ter, deixa-te ao chão, a minha cabeça vai pensar, deixa-te ao chão, vai, eu vou estar a tomar banho, e vai-me vir isso na cabeça, e vai-me vir a imagem dela ali a dançar, estou com medo, Depestado de amor um furacão, lado a lado uma pura tentação, tem cuidado com o teu coração, porque eu fico na tua mente tipo uma paixão, porque quando tu me olhas não consigo aguentar, solto o beat deste item, todo o mando assaltar, joga os braços bem no alto, hoje ninguém vai parar, deixa-te ao chão, deixa-te ao chão, vai, DJ põe o som mais alto, porque a malta quer curtir, quando o clima fica top, este beat vai fluir, deixa todos os problemas, hoje a festa é aqui, deixa-te ao chão, deixa-te ao chão, vai, não ouvi-se o que eu disse, deixa-te ao chão, vai, ai, ai, Deus, sangue de Jesus tem poder, tem poder, sangue de Jesus tem poder, tem poder, eu estou totalmente sem palavras, foi uma péssima ideia fazer este vídeo, ver isto aqui, foi uma péssima ideia, ajudem, eu não sei o que dizer, é Maria Leal, continua com o meu trabalho, popstar portuguesa, continua com o ótimo trabalho, a música está ótima, muito boa, realmente, muito boa, eu estou totalmente sem graça, eu vou acabar o vídeo por aqui, deixem um like se vocês gostaram, deixem-me a seguir mais no canal, se ainda não se inscrevam, já ativem esse link, para ficarem ligados nos próximos vídeos, que eu vou estar aqui no canal, compartilhem com vossos amigos ou não, eu não sei, se vocês quiserem traumatizar os vossos amigos, compartilhem com eles, comentem aqui em baixo o que acharam, seguirem no Instagram, para ficarem ligados em tudo o que eu posto lá, por isso sigam aqui, né, eu fico ligados aqui no canal, às 5 de domingos, às 6h da tarde de Portugal, 2h da tarde do Brasil, que é quando eu posto vídeo, anjo que está aqui a tela, vai, 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 vai um rápido para este vídeo, eu aconselho-vos, aconselho, eu juro, eu juro, este vídeo é mil vezes melhor, carreguem neste vídeo, que este vídeo é mil vezes melhor, vai um ver este vídeo, por favor, vai um ver, por favor, é muito melhor, é muito melhor, e inscrevam-se no canal, eu prometo que não faço mais isto,